Sou, sou brasileiro, eu sou, com orgulho e com amor E pra quem não acreditou, o campeão voltou Sou brasileiro, eu sou, com orgulho e com amor E pra quem não acreditou, o campeão voltou Brasil vamos embora, quem sabe faz a hora Nós temos que partir pra cima, não podemos vacilar Tá todo mundo junto, vamos fazer barulho Porque na garra e na raça é que nós vamos ganhar A torcida faz a olá, coração pula na boca Não falta muito tempo, então aguenta coração Na TV e no rádio, na rua ou no estádio Um país inteiro cantando em oração Eu sou, sou brasileiro, eu sou, com orgulho e com amor E pra quem não acreditou, o campeão voltou Sou brasileiro, sou brasileiro, eu sou, com orgulho e com amor E pra quem não acreditou, o campeão voltou Brasil vamos embora, quem sabe faz a hora Nós temos que partir pra cima, não podemos vacilar Tá todo mundo junto, vamos fazer barulho Porque na garra e na raça é que nós vamos ganhar A torcida faz a olá, coração pula na boca Não falta muito tempo, então aguenta coração Na TV e no rádio, na rua ou no estádio Um país inteiro cantando em oração Um país inteiro cantando em oração Sou, sou brasileiro, eu sou, com orgulho e com amor E pra quem não acreditou, o campeão voltou Vai, 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 vai Sou brasileiro, eu sou, com orgulho e com amor E pra quem não acreditou, o campeão voltou Sou brasileiro, eu sou, com orgulho e com amor E pra quem não acreditou, o campeão voltou Sou brasileiro, eu sou, com orgulho e com amor E pra quem não acreditou Oh, 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 oh Obrigado.